E olha, futebol feminino tá em alta, hein, com a nossa Adriana Maga na Seleção Brasileira, vai disputar a Copa do Mundo e a Júlia Beatriz, hein, essa menina que vai estar um dia lá defendendo a Seleção, ela já defendeu a Seleção, inclusive, Seleção de Base do Brasil e defendeu muito bem, só que lesões prejudicaram a carreira da Julinha, essa menina que é filha de um grande amigo, amigo da TV Cidade Verde, filha do Fausto, que é filho do saudoso Matintin que jogou no Flamengo, ídolo eterno. Então a Julinha teve contusões, teve cirurgia, o joelho dela cheio de marcas, né, cicatrizes por conta de cirurgias que ela teve. E aí ela voltou por cima, começou a não tirar dentes, passou por várias equipes, agora voltou por cima, atuando pelo Red Bull Bragantino. O time dela, ela tá na Série A2, Série A2 do Campeonato Brasileiro. Detalhe, ela tá tentando o bicampeonato, porque ela já foi campeã da Série A2, quando o time dela subiu. E agora, na semifinal, o time dela bateu o América Mineiro por 3 a 0. Ela tava no banco, entrou e marcou um gol a La Pelé. O time agora dela vai decidir o Campeonato Brasileiro no final de semana contra o Fluminense, Red Bull Bragantino e Fluminense. E ela tentando o bi. Confira o gol de Júlia Beatriz. Mas, ainda assim, é um time muito aguerrido, né, que continuou buscando oportunidades, mas deu aquela diminuída no ritmo, até pelas questões que a gente já conversou. David, controlou, mas o jogo não foi tão agressivo ofensivamente. Olha a tentativa do Red Bull Bragantino. A Júlia Fintor, a goleira bateu! Gol! Do Red Bull Bragantino! Pra fechar com chave de ouro, Júlia, camisa 7, marcando o terceiro gol do Massa Bruta. Recebeu em profundidade, tirou na velocidade, passou pela goleira, e mandou no gol aberto do América Mineiro, Júlia, camisa 7. O terceiro gol do Gadibu Bragantino, pra confirmar de vez a classificação. Afinal, Júlia, camisa 7. Um, dois, três, para o Massa Bruta. Zero para o América Mineiro, Bianca Penha. Gol que Pelé não marcou na Copa de 70, hein? Foi dessa forma, lembram? E ela falou após o jogo. É emocionante a fala da Júlia Beatriz, dessa piauiense aqui de Teresina. Manda ver, Julinha! Tá fazendo todo mundo cada vez mais apaixonado por Júlia. A gente viu ali a torcida alegre quando ela entrou. Júlia, o que falar desse gol nos últimos minutos? A gente tava falando que você entrou, energizou aí o time, mas esse gol a gente já tava falando, não, o Red Bull Bragantino tá mantendo o jogo, né? Conseguindo manter a posse de bola, diminuir o ritmo e vem esse golaço. Conta pra gente nesse gol. Ah, eu tô muito feliz, né? A gente vem trabalhando muito pra isso. Uma coisa que a professora pede muito é manter a intensidade, independente do resultado, independente do momento do jogo. Então, entrei com todo o gás, com toda a vontade, e graças a Deus consegui fazer o gol, depois de muita vontade ali, muita tentativa. E eu não sei se você sabe, mas é o seu terceiro gol e o terceiro gol do Bragantino. Achei que super combinou esse momento, essa parceria Júlia e Red Bull Bragantino. Ah, tô muito feliz, né? Eu tive uma lesão difícil, graças a Deus eu tô voltando, tô voltando bem, ajudando a equipe. Fico feliz demais por estar tanto evoluindo com o coletivo, com o grupo, mas também, principalmente, o individual, que faz toda a diferença pra mim, e com certeza é muita gratidão mesmo nisso. A gente falou com a Rosana sobre a dificuldade que tá saindo pra vocês, porque vocês estão em dois campeonatos importantíssimos ao mesmo tempo. E agora virar a chavinha já vem uma ferroviária pela frente, depois decisão contra o Fluminense. Como que é esse trabalho durante a semana, Júlia? Ah, o grupo tem que estar muito focado, todas são importantes pra esse processo, né? São dois campeonatos muito difíceis. A gente tem consciência que a ferroviária é a ferroviária, pela história que tem no futebol. Agora é mudar a chavinha, comemorar um pouquinho ali, que a gente merece, que a gente tá na final. Mas concentrar também na ferroviária, que é uma grande equipe. Continuar evoluindo cada vez mais nos jogos pra conseguir, pelo menos, ganhar alguns pontos na tabela do Paulista também. Muito obrigada e parabéns pelo jogo, Júlia. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. É isso, pessoal. Falamos aí com a autora do terceiro gol do Red Bull Bragantino, quando a gente já tava dando tudo por encerrado, que o América já tinha perdido o jogo, que o Red Bull já estava se dando por satisfeito, veio a Júlia e nos mostrou que a intensidade da massa bruta nunca para. É o que a Rosana sempre fala, precisa se entregar do começo ao final do jogo. Ela seguiu essa regra e foi contemplada com um golaço nesse final de jogo.